A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 3 versículos 10 a 18 Naquele tempo as multidões perguntavam a João, o que devemos fazer? João respondia, quem tiver duas túnicas dê a quem não tem, quem tiver comida faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? João respondeu, não cobreis mais o que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam em nós o que devemos fazer? João respondia, não tomeis a força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Hoje é domingo, dia do Senhor. Interessante que ouvir essa palavra nos provoca por dentro. O mundo parece que não mudou. O João Batista responde às perguntas. O que é necessário fazer para preparar? Ele pede a partilha, o espírito de comunhão, partilha dos bens, da alimentação. Até hoje o mundo não aprendeu a partilha. Tem jeito de resolver o problema da fome do mundo? Tem. A natureza oferece o necessário para todas as pessoas comerem? Sim. Mas e o supérfluo? O que a gente joga fora? O que com ganância nós seguramos para nós mesmos? Cobradores de impostos, chamados publicanos, vão fazendo a pergunta que até hoje corre por aí. Há poucos dias, celebrou-se o dia contra a corrupção. Veja só. Não cobrar além daquilo que está estabelecido. Não usarem-se por fora, para o próprio proveito. Soldados. Veja a situação que a gente encontra até hoje. A briga entre criminosos e polícia, a violência de um lado e de outro. O que João Batista respondia? Não tomeis a força, dinheiro de ninguém. De ninguém façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. Por isso que eu disse que parece que o mundo não mudou. Os apelos são sempre os mesmos. Partilha, retidão, superação da violência. É bom viver esse domingo. Saber que a força da mensagem continua a mesma. E que estejamos dispostos a acolhê-la. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. Um outro. Um outro. Um outro.